e comer no mato nessa safado e ele nem teve medo ele para de correr ali na frente o bicho é malandro a hora que diga que sou eu mando ver o gol derrô e dá-me graças a Deus tá vendo ó qual saiu o jipe falei para você que o jipe ia querer sair um feriado 25 de janeiro aniversário de São Paulo é aniversário de São Paulo quantos anos a gente nem lembra da era do gelo CG2 F20 E aí a gente vai morrer a gente vai morrer e aí E aí E aí E aí E aí E aí Só uma caminhadinha de leve.